E uma notícia que eu achei também bastante interessante para encerrar o nosso setor de notícias é o seguinte, no início de abril, mais precisamente acho que dia 7, o Ministério do Turismo, olha só a evolução, o Ministério do Turismo no Brasil entrou em contato com algumas entidades, a ANFATRI, que é a Associação Nacional de Fabricantes e Trailers e Carretas, etc. A Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Aventura, a BETA, e a ABRACAMP, que é a Associação Brasileira de Campismo, procurou essas associações para discutir questões do setor e desse desenvolvimento, porque está previsto realmente um crescimento aí, para prever as demandas e tal, para começar uma discussão, para entender, eu acredito, mais do que isso. Eu achei interessante uma reunião virtual, eu achei interessante a iniciativa do Ministério do Turismo de procurar, porque geralmente é o contrário, as associações é que vão bater na porta do Ministério, dos políticos, para tentar resolver as coisas, e dessa vez foi o contrário, que talvez, talvez... Uma luz no fim do turno! Um pequeno LED pulsante, ainda que fraco, no final do futuro do turismo no Brasil. Então, se reuniram para discutir ações de promoção dos dois segmentos, do turismo, do caraventão, por videoconferência, no dia 7 do mês passado. Nosso objetivo é que o setor cresça e absorva a demanda por turismo de natureza, que tem sido apontado como uma das principais tendências no pós-pandemia, disse o secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William Frans. As demandas, então, apresentadas pelas associações, incluem condições facilitadas para a aquisição de veículos de recriação, incentiva a criação de espaços em pousadas e rodovias, por meio das concessionárias que administram as rodovias, para receber os veículos à noite, durante longos trajetos. Então, enfim, poderia dizer que talvez outros assuntos pudessem ter sido discutidos, eu não estava presente na reunião, não sei se foi uma matéria que eu pesquei num site especializado em turismo, mas eu acho que é uma excelente notícia, um excelente progresso, um começo bastante interessante, eu espero que isso realmente vá adiante, o segundo Ministério do Turismo é a primeira de algumas que vão acontecer, de outras que vão acontecer, e eu espero realmente que isso siga adiante para a gente poder começar a trabalhar nesse desenvolvimento. Como eu falei, regalar os pilares, botar os tijolos no pilar, porque não adianta crescer desordenadamente, porque esse crescimento desordenado vai acabar com ele se você não tiver essa base, se você não investir nessa base. E assim, na minha opinião, todos os atores, todos os participantes têm que trabalhar para desenvolver isso, para poder usufruir, criar estrutura, ir atrás, enfim, estar junto aí, porque isso é importante para todos. E assim, na minha opinião, todos os atores, todos os atores, todos os atores,